Boa tarde para todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiro a todos que aceitaram participar desse segundo seminário internacional Moda, História e Cultura de Moda. O primeiro foi em 2017, por ocasião do lançamento do livro Histórias do Vestir Masculino, e a gente teve que optar por esse formato tão agradável que é, que é uma forma de a gente continuar mantendo as trocas e os debates, mas perde aquele momento antes e depois que também tem muitas trocas. Então, a gente vai abrir com o Vitor Sérgio Ferreira, que é doutor em Sociologia pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Ele é pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenador do grupo de pesquisas LIFE, Percursos de Vida, Desigualdades e Solidariedades, Práticas e Políticas, e vice-coordenador do Observatório Permanente e da Juventude. Ele é autor de diversos artigos e livros também sobre a temática da juventude. Então, Vitor, muito obrigada por você ter aceito e, por favor, pode começar a sua apresentação. Então, boa tarde a todos, a via e a todos. É um prazer estar aqui convosco. Seria um prazer ainda maior se estivesse desse lado do oceano, porque estaria com calor e, a seguir, podíamos ir beber um chope. Mas pronto, não estamos. Já é um prazer, de facto, estar aqui. Agradecia muito o convite que a Elisabeth me fez para abrir este Seminário Internacional em História e Cultura da Moda, sobretudo porque é um tema que me é muito caro, este dos usos e representações do corpo, e isto articulado também com a moda. Quando nós pensamos em moda e em corpo, é inevitável nós pensarmos no corpo de uma das mais consagradas e celebradas figuras do mundo da moda, que é a figura do modelo. Provavelmente será esta a figura mais carnal desse mundo e a mais relevante no sentido de promover e legitimar socialmente corpos de referência e de reverência no cotidiano do mundo social. A aparência corporal é uma das formas mais importantes de capital na indústria da moda e a moda exige que modelos profissionais incorporem certas formas de corporalidade socialmente valorizadas. Houve mudanças estruturais recentes na indústria da moda que produziram transformações nas formas de encarnação ou de corporificação que são socialmente valorizadas para acessar a uma carreira na indústria da moda. Uma carreira na indústria da moda como modelo. Essas transformações caminham para uma certa democratização do cânone da aparência dos modelos e para a diversificação ou pluralização da morfologia do capital físico acolhido no mercado da moda. O look ou a silhueta corporal certa, entre aspas, para ser um modelo já não é tão rigorosa como era no passado. Os ideais de perfeição corporal e de beleza corporificados na figura social da top model estão sendo substituídos por corpos comuns das pessoas reais bem como, ou das real people como a Silva dizer no mercado dos modelos. Bem como também por corpos com características físicas que costumavam ser barrados na entrada da indústria da moda no passado. Corpos com características consideradas como deficiências físicas, corpos com peles extensivamente tatuadas, corpos marcados pela fluidez de género, pela maturidade do envelhecimento, pelo tamanho maior, por características racializadas, etc. Essa mudança é socialmente significativa porque a superfície e a silhueta corporal de um modelo de moda, sendo que esta figura é hoje um ícone de solibilidade, é uma estrutura estética cujas qualidades sensuais comandam a atenção e compelem à atração, ao mimetismo e ao apegamento. Isto permitindo a absorção de uma estrutura moral que promove a compreensão de que todos os bens da moda e o mundo da moda podem ser para todos e para todas. Desde o ponto de vista, esta mudança de que eu lhes falei agora muito brevemente e vou continuar a falar daqui para a frente, levanta um conjunto de questões que para mim são relevantes. Estaremos lidando com novos padrões éticos dentro da indústria da moda que valorizam formas mais inclusivas de corporalidades enquanto modelos? Ou isso é simplesmente um reajuste no mundo da moda ao contexto global de crise económica e, portanto, para a falta de capital circulando dentro dele, uma forma de inclusão predatória forjada pelo capitalismo, pelo atual capitalismo neoliberal e que leva a uma abertura das suas fronteiras e bens a corpos mais diversificados, isto como estratégia de continuar a produzir mais valias com menos custos de produção, perdendo sonhos e aspirações juvenis que são explorados a baixo custo e rapidamente descartados. Isto são duas perguntas que eu coloco, ou duas hipóteses que eu coloco para interpretar o que eventualmente está a passar no mundo dos modelos. Para tentar responder a essas perguntas ou colocá-las à vossa discussão, esta palestra vai explorar os resultados de uma pesquisa que tenho realizado sobre como e porquê muitos e muitas jovens em Portugal estão a tentar tornar realidade o sonho de entrar na início da indústria da moda como modelos e anel a conseguir uma carreira. Com esse objetivo em mente, entrevistei vários gatekeepers do mundo da moda, incluindo diretores de agências de modelos, bookers e stalkers, bem como um largo conjunto de jovens modelos e aspirantes a modelos a fim de entender a estrutura institucional, os requisitos sociais e as percepções simbólicas da atratividade desta atividade para os jovens de hoje. E foi consensual entre todos os protagonistas que eu entrevistei que nos últimos anos os sonhos e aspirações dos jovens para se tornarem modelos vêm crescendo. Como um booker observou numa das minhas entrevistas, até à década de 90, até à década de 90, aí estou em Portugal, havia muito poucos modelos. Não é como agora, isto são as palavras dele, não é como agora em que todo o mundo quer ser modelo, particularmente nos últimos três anos. Mas é uma loucura, é uma loucura. É uma loucura porque todo o mundo acha que pode ser modelo. Esta observação indica o reconhecimento recente da atividade de modelo como uma nova profissão dos sonhos, entre as gerações mais jovens, representando a combinação do ideal de ser pago para se fazer o que se gosta com as promessas das culturas de celebridades contemporâneas. Ou seja, sucesso, glamour, fortuna, realização e visibilidade social enquanto se toque, enquanto se mesmo. Na verdade, o investimento em uma carreira de modelo é impulsionado por uma crença social de que o jovem pode vir a ser alguém no mundo, proporcionando a ele ou a ela um sentimento de realização pessoal e profissional como indivíduo e ao mesmo tempo como trabalhador. Noutras palavras, trata-se de uma atividade que invoca nos jovens um sentido de individualidade que é muito difícil de obter através dos tipos de empregos geralmente hoje disponíveis para a mão de obras juvenis. No mercado de trabalho contemporâneo, os jovens são geralmente precedidos como um entre muitos, colocados nos bastidores da cena social e deixados à mercê de diversos mecanismos que os submetem à invisibilidade do subemprego, do desemprego ou do trabalho desolador e não promissor. Assim, tornar-se modelo é percebido como uma forma de estilizar e marcar uma existência individual de uma forma muito alta ou distintiva no mundo social. é neste sentido que eu conceptualizo esta atividade entre os jovens como uma arte de existência utilizando um conceito de Foucault. O atual boom aspiracional para ser modelo entre os jovens tem as suas raízes em Portugal no intenso crescimento da indústria têxtil que aconteceu durante a década de 90, de 1990. Justamente com o estabelecimento e a expansão do mundo da moda como um sistema profissional de ação coletiva. O que é que isto quer dizer? Ou seja, o que é que quer dizer a moda ser um sistema profissional de ação coletiva? Quer dizer que a indústria da moda passou a integrar um conjunto diversificado de agentes profissionais que se interrelacionam e cooperam na produção material e simbólica dos bens produzidos no mundo da moda bem como na sua distribuição e comercialização. Assim sendo, um conjunto de ocupações alcançou o estatuto de profissões como design de moda ou estilista fotógrafo de moda produtor de eventos jornalista de moda blogueiro de moda instagrama etc 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 Esta rede de agentes e instituições participa ativamente no processo de difusão e validação simbólica dos bens produzidos e mercantilizados no campo da moda bem como no processo de construção e reconhecimento inicial da reputação dos respectivos produtores sejam eles designers ou marcas. Uma das faces mais visíveis do sistema de ação coletiva da indústria da moda é corporificada na figura do modelo o corpo técnico e o ícone cultural de referência da cultura de consumo ocidental. Foi no final nos finais do século XVIII que em cidades como Londres Paris ou Nova Iorque a figura do modelo passou a encarnar as funções de um manequim montra na forma de um corpo vivo e amovível mas objetificado de qualquer forma mesmo enquanto corpo vivo e amovível. Aliás é neste sentido que quem praticava a atividade de modelo na altura também era conhecido como manequim. Não sendo propriamente uma atividade respeitável e respeitada no seu início passar modelos de roupa só começa a ganhar relevo popularidade respeitabilidade e profissionalidade quando a moda se começa a democratizar e a tornar acessível para um largo espectro de consumidores através do pronto-a-vestir ou do perreta-a-portir. Ainda que o despertar para a atividade de modelo em Portugal comece nos anos 70 quando surgem alguns pioneiros da atividade associados a passagens de coleções de pronto-a-vestir que começava a emergir no país vai ser sobretudo nos anos 80 e 90 que a atividade se desenvolve em modos mais profissionalizantes com a expansão da indústria da moda em Portugal. A expansão é caracterizada pelo boom da indústria têxtil que se moderniza tecnologicamente e se expande internacionalmente através das exportações. Adaptando-se ao crescimento que vivia a indústria têxtil começa a sentir a necessidade crescente de recorrer a mais e a diferentes tipos de profissionais para concretizar a sua produção criar coleções com o seu próprio design bem como promover e divulgar novas marcas. Neste contexto acontece a emergência do estilismo como formação específica distinta dos cursos técnicos de confecção bem como um estilista criador ou designer de moda como profissão cujos protagonistas individualmente ou integrados na indústria têxtil vão tomar a seu cargo o desenho de novas coleções e a ligação das necessidades empresariais às novas necessidades de um maior e mais abonado espectro de consumidores. em paralelo a este processo começam a realizar-se com muita frequência desfilos de moda de marcas ou estilistas específicos em feiras textos destinadas a profissionais mas também em eventos locais ou em eventos com equivalência nacional às semanas internacionais de moda como acontece com a moda Lisboa que teve a sua primeira edição em 1991 ou a Portugal Fashion que começa no Porto na cidade do Porto em 1995. Também ao nível da publicidade o setor torna-se substancialmente mais ativo e profissionalizado com um enorme crescimento no volume de negócios nomeadamente com o aparecimento de canais de provisão privados e com o crescimento do consumo de moda aos mais variados níveis de produtos e serviços de design corporal. Nessa altura começam ainda a surgir os primeiros editoriais de moda em alguns cadernos de jornais semanários e também surgem as revistas El a Marie Claire e a Máxima que passam a ter também uma versão portuguesa e que em todos estes espaços começa a haver suporte para a fotografia de moda. Este boom junta-se o boom das profissões satélites do mundo profissional da moda como já tinha dito anteriormente a fotógrafa produtor de moda e eventos e bem como claro está a de modelo a profissão de modelo que se vê ampliada na quantidade nos tipos de perfis de trabalho para dar resposta ao crescimento exponencial de volume de trabalho que era pedido em diversas frentes com necessidade de diferentes tipos de rostos e silhuetas. Surgem também paralelamente no final dos anos 80 e durante os anos 90 as primeiras agências de modelos inaugurando em Portugal uma realidade organizacional e de divisão social do trabalho que já estava consolidada nos principais centros de produção de moda internacionais. As primeiras agências em Portugal foram nomeadamente construídas por modelos portugueses em fim de carreira que haviam viajado bastante no exercício dessas suas funções e assinado diversos contratos com agências internacionais de renome reproduzindo esse tipo de estrutura organizacional em Portugal. Até aí no meio restrito e elitista onde todos se conheciam e mantinham laços de amizade os modelos trabalhavam de forma totalmente independente acumulando as funções de modelo as de agente contabilista ou contador como diz no Brasil acumulando as funções de relações públicas gestor de contratos de contatos com os respectivos clientes discutindo diretamente com estes os seus respectivos cachês e sendo responsáveis pela respectiva cobrança quer esta fosse fácil ou difícil na condição de trabalhador liberal o modelo incorporava a figura do empresário de si sempre interveniente ativo no processo que mediava a sua contratação até ao seu encerramento com o pagamento do respectivo cachê se até recentemente o modelo esperava ser escolhido direta individualmente pelo cliente ele ou ela agora é escolhido colocado e promovido no mercado de trabalho por agências profissionais a função destas começa com o processo seletivo e de treinamento dos modelos continuando na gestão nacional e internacional das suas carreiras dentro de cada agência os bookers ou os sculptors ou seja os olheiros de modelos tornam-se gatekeepers ou mediadores fundamentais dos looks e cânones de beleza que passam a ser relevantes no mundo dos modelos gerenciando as corporalidades dos modelos disponíveis nas agências com os interesses dos clientes como dava a entender um booker na sua entrevista e passo a citar o que ele dizia o que se pretende quando eu faço uma primeira sessão é mostrar ao cliente que ela tem uma boa pele qual é o tipo de olho que a pessoa tem o que é que o cliente pode trabalhar naquela maniquí ou seja a cor do cabelo tem que se ver bem o sorriso as mãos têm que estar de alguma forma quando estão bem posicionadas tem que se ver a mão para se ver se a mão é bonita se não é portanto tudo isto ou seja estou a vender um produto estou a vender isto levanto as fotografias que tenho em cima da mesa o que nós pretendemos é mostrar a maniquí o produto em bruto fim de citação neste contexto organizacional então cada vez mais adolescentes começam a procurar abraçar uma carreira como modelo seja como uma carreira em tempo integral seja como um trabalho a part time que corre paralelamente a outras atividades laborais ou educacionais como um diretor de agência me dizia de verdade se diga não havia tantas agências e isso fez com que se procurasse mais modelos que houvesse mais modelos antigamente não havia tanta procura de modelos como há hoje hoje há pessoas na porta da escola à procura de miúdos e tudo mais constantemente antigamente isso não acontecia fim de citação panelalamente a esse processo de expansão das agências a recente atração de uma carreira de modelo também resulta da crescente cobertura mediática da atividade a mediatização do mundo e dos modelos através de concursos e reality shows com jovens concorrentes jovens comuns de origens diferentes com diversas histórias de vida e com diversas morfologias corporais teve um efeito transformador na maneira como o público passou a imaginar o acesso ao mundo da moda a atividade de modelo tornou-se uma ocupação encantada idealizada envolta em uma aura de glamour e celebridade para os seus protagonistas onde qualquer um que mostre talento ou seja disposto a trabalhar no duro pode sonhar ou aspirar a alcançar um lugar sobre os holofotes da indústria da moda como uma diretora de uma escola de modelos me dizia ela dizia que isto é a televisão a televisão é um fator principal é o responsável por isto há jovens de 13 14 anos que acreditam e acham que é possível fazer disto de vida e é isso que eles querem é aparecer dizem ai adoro a Tyra Banks eu via o American Next Top Model eu via aquilo todos os dias e elas tiravam fotografias e era tão giro giro é são as altas são bacanas também durante em muitas em muitas dessas entrevistas e grupos focais que eu fico com os jovens todos eles também concordaram em que de facto agregavam ao peso do argumento do poder da socialização da mídia mainstream também o poder contemporâneo de sites de mídia social como o Instagram ou o Facebook onde podem postar os seus portfólios e as suas fotografias criando expectativas mas também criando muitas ilusões acerca deste mundo a ampliação dos sonhos e das aspirações para se tornar um modelo é consequência não só do crescimento das agências dedicadas ao recrutamento de modelos e da visibilidade dos mídia desta profissão nos mídia mas também da diversificação das áreas em que os modelos começam a atuar com um acesso mais permeável para pessoas reais ou real people a terminologia no mundo da moda para pessoas com rostos silhuetas e corpos comuns de facto como resposta ao crescimento exponencial do trabalho que era exigido em várias frentes e à necessidade de diferentes tipos de rostos e silhuetas houve um grande alargamento do volume e variedade de perfis do trabalho do modelo esta expansão aliás é muito interessante porque se vocês fizerem uma procura no google com as palavras real people and fashion por exemplo vão ver um enorme número de agências de modelos que se chamam real people aliás vou compartilhar aqui a tela vou compartilhar só um momento este é um é um dos é um dos sites que aparece real people professional talent agency e vem aqui um catálogo é mesmo um catálogo de mulheres homens e crianças são divididos etariamente e que vai até aos maiores de 60 anos com uma enorme variedade de rostos e cortes aqui é fundamentalmente rostos que podiam ser perfeitamente rostos cotidianos da nossa podíamos encontrar na nossa vida cotidiana sem grande produção editorial esta expansão fez com que a atividade de modelo fosse muito além da atividade dos modelos editoriais ou seja aqueles modelos que participam nas passarelas mais prestigiadas e desfiles editoriais mais relevantes e são contratados e que são contratados para as mais prestigiadas campanhas publicitárias de marcas específicas isto no caso dos modelos editoriais como um booker de uma agência me afirmou e passo a citar há muitos tipos de agências que de repente nos últimos dois anos abrirão também são agências para atores e duplos agências que trabalham mais no mercado publicitário até por causa do que o cliente lhes espera que são real people essas pessoas reais que são pessoas comuns além disso em tempos contemporâneos de crise global agora eu vou parar aqui o compartilhamento da tela para poder continuar a ver os a vocês além disso em tempos contemporâneos de crise económica global e mais radicalizada os segmentos de mercado mais tradicional para os modelos editoriais ou seja estes modelos mais reputados e de elite o segmento do mercado mais tradicional para isso ou seja os shows e os eventos de moda ao vivo tem-se contraído forte mesmo como resultado e não estou a falar da crise agora neste momento da crise pandémica estou a falar isto já começou na crise sistémica financeira desde 2000 euros em que houve essa contração enorme de eventos ao vivo digamos assim eventos de moda ao vivo como resultado as oportunidades de trabalho para o modelo de passarelo mais tradicional também se reduziram em geral os modelos editoriais são modelos contratos físicos ou usados e que os diferenciam das pessoas reais em trascos durante o tempo governado pelas top models ou as super modelos costumavam ser mulheres e homens muito altos e magros escolhidos conforme um cânone mais tradicional da beleza e da perfeição corporal o que é socialmente construído como tal neste contexto recente de compressão do mercado de desfiles de moda a atividade de muitas agências de modelos passou a se voltar para o campo da publicidade e eventos comerciais onde os ideais de perfeição corporal representados pelas figuras da top model ou do modelo editorial têm pouca penetração e divulgação como dizia um booker e dizia dizia mil se passa a citar há muitos anos cerca de 20 anos atrás havia um modelo o modelo era um modelo típico talvez hoje a gente tenha essa imagem era um modelo lindo hoje o modelo não é mais aquele modelo típico atualmente qualquer um pode se inscrever em uma agência isso é exatamente porque como eu disse anteriormente há várias áreas há 20 anos havia apenas um tipo de modelo o modelo era uma modelo alta uma modelo que fazia passarela uma modelo magra hoje em dia não e no passado esse modelo também era o único fazendo comerciais hoje o que se está procurando o que os nossos clientes estão procurando na publicidade é uma pessoa bonita mas real uma pessoa que não tem aquele ar típico do modelo antigo mas uma pessoa normal após a crise económica a figura então da top model tradicional não está mais alinhada com a demanda no mercado que tem menos possibilidades de apagar e também alinhada com os sonhos inviáveis de aspirantes a modelos considerando o cano corporal representado pela figura por essa figura da top model mudando para a publicidade dos bens comerciais de consumo em massa as agências de modelos passaram a responder ao chamado do mercado para utilizar mais imagens de corpos comuns para facilitar a comunicação e identificação imediata com o consumidor dessa forma o mundo da moda começa a dar palco a dar palco público ao modelo comercial aquele que exibe os padrões normativos das beleza e formas corporais cotidianas o modelo comercial é aquele que trabalha em comerciais para produtos e marcas comuns celulares alimentos bebidas pasta de dentes etc em pequenos eventos organizados para o público em geral como eventos em shopping centers promovidos pelas autoridades locais etc ou para a promoção de determinadas marcas de consumo em massa coca-cola arroz massa esse tipo de modelo ou aqueles que nos aparecem nos catálogos que se colocam nas nossas caixas de correio por exemplo esse tipo de modelo é representado por pessoas com quem o público em geral se identifica facilmente ou identifica na tela como é o caso de ser uma pessoa pública mesmo sem ser do mundo da moda como acontece muitas vezes em Portugal com atores ou com micro celebridades de reality show como Brilho Brava portanto a mediatização das pessoas reais diversifica e amplia o espaço de possibilidades corporais para o exercício da atividade de modelo além de proporcionar uma certa democratização no aspecto social e corporal de jovens aspirantes a ingressar na profissão Ao mesmo tempo há também uma profunda transformação dos critérios de recrutamento social e corporal ao nível dos modelos editoriais na direção do alargamento das morfologias do capital corporal Também nesse alto nível de atividade de modelo ou seja do modelo editorial vemos a entrada de pessoas reais não no sentido de pessoas comuns mas pessoas com características corporais que no passado costumavam ser barradas na entrada da indústria da moda No passado a marca de singularidade de um modelo editorial era baseado em um raro corpo perfeito e considerado socialmente bonito como evidenciado pelos corpos das top models globais Hoje em dia a situação é indiferente um modelo editorial é fisicamente solicitado ter características corporais consideradas incomuns ou estranhas como ser andrógeno ter características físicas como vitíligo ou tatuagens extensas ou ser mesmo portador de deficiências como ser amputado ou ter distrofia muscular por exemplo vou outra vez compartilhar a tela para mostrar só alguns exemplos tem por exemplo aqui o exemplo da Jamie Brewer que é uma modelo que tem síndrome de Down tem agora estou com isto está tem um painel de controle a tapar as palhetas que eu quero mudar vou fazer aqui outra coisa tem aqui a Madeline Madeline Stewart que também é uma modelo com síndrome de Down teve bastante sucesso em Nova York vou tentar vou tentar vou tentar vou tentar vou tentar vou compreender o comportamento desculpe o INI aqui o INI que tem um equilíbrio que é super super consagrada por fim a Jillian Mercado que é um dos é uma das das modelos que teve mais sucesso ela foi nomeadamente foi contratada esta Jillian Mercado foi contratada pela pela diesel para fazer uma uma campanha e foi contratada pela mesma agência da da Giselle Bunchen que é que é uma uma modelo em cadeira de rodas ela tem uma paralisia dos membros desde na sempre então quando quando estamos de facto a falar de modelos editoriais houve um houve um booker que houve um booker que que me falou neste nestes termos os modelos editoriais que nós escolhemos são os mais estranhos na moda quando estamos falando de moda real eles são os mais estranhos são as girafas da escola as que são conhecidas intimidadas como sendo muito altas por exemplo se formos para alta postura precisamos de ter nove cabeças isto é uma expressão em português que significa ficar muito acima da multilhão então há mercados diferentes temos clientes totalmente contrastantes temos clientes que só gostam de modelos estranhos o que chamamos de gremlins quadro que fazem imagens de moda fabulosas para editoriais de moda e isso é o que vale mais no book de um modelo um editorial de moda e depois há o cliente que é totalmente comercial para a camisa com flores para a coalha de banho etc e em conclusão este cenário aponta para as mudanças éticas do que está acontecendo na indústria da moda uma definição ampla do que constitui o comportamento ético da moda vai além vai muito além das preocupações com a sustentabilidade dos bens e processos materiais e começa também a abraçar preocupações com os direitos humanos dos consumidores e da própria força de trabalho dentro do mundo da moda nesse sentido o glamouroso e altamente seletivo mundo dos modelos está sendo confrontado com uma variedade de preocupações com os direitos humanos inclusive ao nível da inclusão social e da representatividade da diversidade corporal por um lado estamos claramente lidando com mecanismos de exploração socioeconómica pois sabemos que a democratização corporal do mundo dos modelos de moda está acontecendo por causa da falta de capital a fluir no mercado da moda considerando que os recém-chegados ganham muito menos do que os modelos do passado e têm trajetórias muito mais curtas dentro da profissão ou seja são muito mais descartáveis por outro lado e ao mesmo tempo estamos lidando com uma oportunidade de dar visibilidade e voz à circulação dentro da indústria da moda de certos tipos de discursos políticos sobre a representação do reconhecimento e o empoderamento de categorias sociais tradicionalmente deixadas fora da indústria esta situação pode fornecer novos padrões éticos relacionados à inclusão social e corporal e à diversidade num mundo altamente seletivo e elitista dos modelos a organização sem fins lucrativos que é vou passar a compartilhar desculpa por estes por estes contratempos es um o a a a o an a a a Nee que é a organização sem fins lucrativos modelos de diversidade por exemplo, que é este website que vocês estão a ver aqui, é um caso exemplar de um movimento social que visa a maior diversidade nos modelos que vemos todos os dias chamando as indústrias da moda, beleza e marketing a reconhecer a beleza em pessoas de todas as raças, idades formas, tamanhos e capacidades corporais aliás, podem ver aqui do lado esquerdo do ecrã este tipo de critérios que são reclamados por este movimento Pergunta então estamos lidando com uma nova ética dentro da indústria da moda que valoriza formas mais inclusivas e culturais de corporalidade Talvez na medida em que a demanda por todos os tipos de pessoas reais entre aspas representa algum aumento na pluralidade de corpos de dados para a modelagem de moda mostrando que a indústria da moda está lentamente se tornando mais inclusiva na representação de pessoas e uma diversidade em expansão No final das contas a indústria global da moda tem ainda um longo caminho ético e crítico a percorrer certamente há esforços sendo feitos para finalmente ser mais inclusivo fomentando assim o empoderamento e a autoestima de muitos segmentos sociais que começaram a ter alguma visibilidade cultural e representatividade social dentro e através do mundo da moda e ficávamos por aqui Estava disponível para comentários perguntas Vou descompartilhar a tela Muito obrigada Vitor Agora as questões podem ser feitas através do chat Bom eu gostaria de começar comentando aí alguns aspectos da sua fala em relação assim acho que tem muita similaridade essa questão do mercado de um desenvolvimento de uma indústria da moda efetivamente portuguesa tem uma similaridade com o desenvolvimento de uma indústria da moda efetivamente brasileira não apenas feita no Brasil mas no entanto essa questão assim do desejo de ser modelo assim no Brasil isso foi muito muito forte na década de 90 e nos primeiros anos dos primeiros aí antes de 2010 isso também com concursos e vários tipos de promoção assim de ser finalmente descoberta como uma uma modelo mas as mídias sociais por aqui elas tiveram um impacto assim porque a novidade assim tem muito impacto no Brasil né mas e aí eu diria não não é uma pesquisa né mas pela impressão assim nessa atuação na moda o o Instagram hoje a pessoa querer ser influencer superou eu acho essa questão inclusive como uma forma de ser vista e a partir daquilo passar a ser modelo a ter uma importância realmente como celebridade é mas assim de tudo toda essa transformação que você aborda né que a gente percebe assim de de em algumas marcas ainda não é para todo para todo todos os segmentos né dentro do mundo da moda na maioria continuam perseguindo os mesmos tipos corporais é mas o que eu te colocaria como uma questão é que essa diversidade ela passa primeiro como o reconhecimento dessa pessoa como consumidor não é assim é é isso assim me choca muito que por um lado assim eu sou mais sensível a determinadas marcas porque elas têm esses essa diversidade mas ao mesmo tempo é assim ela essa pessoa todos estão dentro da questão de serem consumidores e finalmente agora essa pessoa está sendo reconhecida como um consumidor desejável né é eu vou fazer aqui as perguntas e aí depois a gente pode fazer um momento é pra você já responder essa primeira etapa é deixa eu voltar um pouquinho porque já andou super aqui é a Rosane Feijão diz parabéns pela palestra achei muito interessante fiquei pensando na expressão que você usou que esses modelos que não são top são descartáveis mas é interessante como alguns desses modelos acabam emplacando e virando celebridade como os exemplos que você deu de modelos com síndrome de Down boa tarde meu nome é Helena sou cientista social Vitor você considera que essa diversidade no mundo da moda pode ser uma inclusão ou uma exploração do trabalho e adorei a palestra semanas de moda internacional principalmente a de alta postura ainda tem muito caminho pela frente parabéns Vitor muito importante problematizar a pluralização na sua opinião considerando sua pesquisa como vê as categorias com as que mostrou no site Models of Diverse do ponto de vista social tá bom pode responder meu Deus há aqui perguntas pronto desde logo começando pela tua Beth tem a ver com esta questão do ser o consumidor desejável eu acho que o princípio de o princípio de qualquer modelo para já nós não podemos pensar a indústria tal como ela está neste momento sem pensar que é uma indústria altamente capitalista ou seja seria não há tenho muitas dúvidas se mudássemos alguma vez o capitalismo acabasse continuaríamos a ter indústria da moda o que não quer dizer ter indústria de vestuário não é ódio de serviços agora daquilo que nós entendemos como como moda tenho alguma dúvida se continuaria a investir e sendo o modelo o ícone ele é sempre um ícone de consumo o que acontecia no passado é que a relação que o empregador que o cliente cria no modelo é que se olhasse para aquela top model e pensarmos se eu conseguir vestir aquilo posso tornar-me daquela forma posso de alguma forma neste momento é ao contrário é havendo uma identificação quase imediatra entre a pessoa comum que está na passarela na possibilidade com o cliente enquanto consumidor ela não é vista nesse nível hierárquico do ponto de vista estético mas como uma relação de identificação não é uma relação de projeção não é de eu querer me parecer com aquela pessoa mas é de projeção no sentido de eu posso ser assim eu sou assim então vou vestir aquilo isto no caso da roupa mas essa questão do consumidor desejável acho que se põe sempre ou seja o modelo nunca tinha pensado dessa forma mas assim em brainstorming eu diria ele é sempre o consumidor desejável ele representa sempre um consumidor desejável agora a forma de relação dos consumidores reais com esse consumidor desejável é que creio que é feito de uma forma diferenciada relativamente à a questão de eu tinha aqui que estava que falava de 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 descartáveis e eles são um deles mais e é aí que eu até posso já responder a duas perguntas que é esta sobre a descartabilidade e uma pergunta no sentido de eu me colocar na resolução das questões de que ponho se é uma forma de exploração ou se é uma forma de inclusão no trabalho eu creio que é as duas coisas ou seja nós temos obviamente temos uma relação que é uma relação de exploração no trabalho e que é uma exploração é uma exploração muito maior do que existia inclusive no passado e é nesse sentido que eu falo dos modelos que podem ser muito mais descartáveis já porque há muito mais pessoas que estão disponíveis para fazer a atividade considerando que os corpos que são apresentados já não são corpos tão especiais quanto eram no passado depois como não são tão especiais eles são muito facilmente substituíveis ou seja é nesse sentido que eu falo que são muito mais descartáveis e é por isso que a própria carreira é muito mais difícil de gerir e é muito mais tende a ser carreiras muito mais curtas do que eram no passado e do ponto de vista financeiro isso foi eu não pedi propriamente fazer as contas quando conversava com as pessoas isto não era dito pelos modelos porque eles provavelmente não têm muita consciência disso mas sobretudo pelas pessoas que trabalham nas agências que me diziam que pagavam muito menos hoje em dia aos modelos do que já se pagou no passado e tem a ver com isso de facto tem a ver com o facto de como são corpos muito mais diversificados e apesar de tudo mais mais comuns pode-se pagar pode-se pagar muito menos esta é uma relação que é uma relação de exploração é uma relação que eu acho que tem muito a ver com o conceito de pode ter muito a ver com o conceito de capitalismo predatório ou seja no fundo está-se a predar os sonhos e aspirações daquelas pessoas em nome de momentos que são muito acabam muitas vezes por serem momentos muito fugados não é? mas ao mesmo tempo e sobretudo quando nós estamos a falar de modelos editoriais ou seja de modelos que entram dentro do espaço celebrativo da passarela aí de fato nós vemos podemos pensar que é uma que há uma oportunidade de inclusão social também e não é só a ideia de inclusão social no sentido laboral do termo mas é das pessoas que se identificam com aqueles corpos e que têm elas próprias também aqueles corpos sentirem que podem ser esteticizadas digamos assim e sentirem-se mais empoderadas mais reconhecidas nesse sentido da própria da própria beleza mais subjetiva e é desse ponto de vista que eu acho que de facto há depois há muitas revistas eu vos dei um exemplo deste movimento mas há muitos há muito mais movimentos há inclusive movimentos feministas para a inclusão em passarelas de mulheres de baixa estatura de mulheres maiores e tudo isto ou seja é que não é só a inclusão das pessoas mas é também a inclusão de pautas políticas e desse ponto de vista eu acho que estão de facto a acontecer duas coisas ou seja o capitalismo por um lado explora mas do outro lado também a atividade política aproveita esta oportunidade para se dar a ver tem mais uma questão da Cleide Amorim na minha pesquisa com modelos brasileiros observei que as agências estão interligadas e que juntas compõem vias transnacionais que ajudam a sedimentar o sonho de levar uma vida de sonho acontece o mesmo em Portugal e quem são as modelos portugueses são originárias de grandes cidades ou deslocam-se para trabalhar na moda diz-se modelos ou manequins e a categoria profissional modelagem ou manequinato nunca tinha ouvido falar de manequinato nem falado nem ouvi nem ouvi nem ouvi nunca nunca tinha ouvido mas vou vou explorar aliás vou já tirar eu não gosto também da manequinato não gosto muito da palavra modelagem mas lembra-me sempre o barro mas de facto é assim que se costuma dizer há tradução forçada de manequimato engraçado do ponto de vista diz-se modelo ou manequim diz-se as duas coisas agora do ponto de vista histórico começou-se por dizer manequim porque havia essa articulação imediata com o manequim de disposição de montra não é? de um eco e então quando isso passou para cortes para cortes vivos manteve-se manteve-se hoje em dia diz-se muito mais modelo do que do que manequim manequim parece-se uma palavra já já muito muito datada daquilo que eu conheci acerca das agências de modelo em Portugal elas são muito competitivas nas coisas outras ou seja eu não vigilumbrei também não era propriamente não era isso que eu andava à procura mas mas devo confessar que foi foi o trabalho de campo que eu tive mais dificuldade em 30 anos de pesquisa que faço é muito difícil entrar-se dentro deste mundo não só porque é um mundo muito acelerado e a ideia de parar para responder a perguntas é uma perca de tempo foi a única vez na minha vida que me perguntaram diretamente o que é que iriam ganhar por me concederem no tempo de entrevista e quando me perguntaram isso foram duas pessoas e estavam nitidamente a dizer a falar de dinheiro basicamente a perguntar se eu iria pagar esse tempo e foi muito difícil foram pessoas muito esquivas nunca ouviu um não ou melhor ouviu um não de algumas agências não ouviu um não pessoal dos modelos mas entre um sim e depois de um encontro iria um enorme caminho que muitas vezes não se concretizava foi de facto um trabalho de campo muito difícil mas eu não encontrei de facto grandes articulações entre as várias agências o que encontrei foi alguma aquilo que se chama de head hunter ou seja de agências que tentavam que tentavam caçar um ou outro modelo que estavam noutra agência para determinar tipo de clientes porque muitas vezes eram os próprios clientes que diziam que criam aquele modelo e existe uma relativa relação de fidelidade entre os clientes e as agências de modelos mulheres mas mas do ponto de vista de se articularem não encontrei não encontrei não sei se respondi diretamente a todas as questões e se são de onde são essas modelos portugueses elas são em Portugal como há neste momento as modelos que passam nos dois principais viventes foi este que eu falei a moda Lisboa e a outra no Porto neste momento são fundamentalmente modelos que estão em Portugal ou seja elas não têm que ser portuguesas mas estão em Portugal está-se a recorrer não se está a recorrer basicamente a castings com modelos estrangeiros não há dinheiro para pagar basicamente é mesmo uma questão de caixa não há dinheiro para pagar esses modelos o que também se está a recorrer e isso é relativamente tradicional ultimamente desde os anos 90 é quando começou a haver desde os anos 2000 quando começou a haver alguma falta de liquidez dentro do circuito era recorrer a pessoas públicas que não eram propriamente modelos mas eram reconhecidas por terem preocupações afecionáveis ou um apresentador uma pivô do jornal da noite ou uma atriz ou um ator alguns até que já tinham entrado na Globo também que tinham um palminho de cara e recorre-se mais a esta estratégia do que a contratação de modelos internacionais aliás se tiverem e provavelmente estarão considerando para quem estão a falar a ideia das top models que existiram no início dos anos 90 ou na década de 90 nós não temos neste momento nomes que tenham equivalências não há pessoas conhecidas não há essa e tem a ver exatamente com isso com a falta de falta de fluidez de circulação de investimento financeiro dentro deste mundo aqui é um comentário é interessante pensar em indústria da moda e servir de um contexto histórico de valorização da diversidade ou seja estamos vivendo um momento um período histórico de valorização da diversidade dos corpos e das formas de existir paradoxalmente é um momento político conservador que estamos vivendo no Brasil e no mundo há por um lado a identificação com os corpos e nesse sentido ampliando os tipos de consumidores desta moda mas também há uma estratégia de visualização chamar atenção para esses corpos diferentes e consequentemente ao produto apenas uma modelo bonita não chama não chama mais atenção e um terceiro movimento poderia ser onde a indústria da moda está chamando para uma ressignificação dos corpos e da beleza é um comentário não, mas é exatamente isso que está a acontecer agora do ponto de vista dos atores que estão lá dentro ele não está a acontecer com pelo menos não me foi declarado com qualquer tipo de preocupação política no sentido de dizer estes corpos têm que ser chamados porque eles merecem não é dessa maneira é porque os corpos especiais em termos é porque não há de facto dinheiro para pagar as celebridades a pessoas que que tenham o estatuto que poderiam vir a ter o estatuto de celebridades dentro da indústria então a singularidade que adivinha dos corpos perfeitos passa para a singularidade dos corpos imperfeitos e que chamam a atenção mas como eu digo esta de facto é uma é uma forma de inclusão predatória o que acontece isto do lado da produção o que acontece é que do outro lado essa forma está a ser aproveitada e creio que bem aproveitada para estar em cima desses corpos também impor outro tipo de gramáticas e aproveitar este 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 momento de existência e de visibilidade e visibilidade de uma forma que não é a forma da vítima não é? pelo contrário é a forma empoderada quando se olha quando se olha para uma guile por exemplo vemos alguém empoderado não vemos ali uma pessoa frágil e vulnerável vemos uma afirmação de si ok alguém mais gostaria de fazer uma questão mais um comentário é a adversidade dos corpos me faz pensar que os bens de moda são concluídos na sua apresentação não na criação ou fabricação Vitor parabéns pelo trabalho ele já foi publicado? sobre a parte mais ética tenho agora uma publicação que saiu na semana passada em inglês no capítulo enfim e neste momento estou a preparar um outro capítulo que não tem a ver tanto com a questão ética com esta questão mais ética e política mas que tem a ver mesmo com a produção social do modelo da personagem do modelo hoje em dia isso para o ano irá sair espero eu vai sair num capítulo de um livro que eu estou a preparar sobre novas profissões de sonho e espero que depois saia em artigo e eventualmente até em artigo em alguma revista boa brasileira estou sempre mais livre no Brasil sim esperemos que sim eu costumo usar os seus artigos nas minhas aulas e se publicar aqui esse aí renderia um bom debate a Maria Cláudia que já chegou tem uma ótima revista que chama Nobras da qual ela é editora pode mandar que fica assim já para o o ano que vem eu posso mandar para os meus alunos Obrigado obrigada Maria Cláudia Bom então eu agradeço muito assim essa oportunidade de termos tido essa essa palestra e essa apresentação tão agradável infelizmente não vamos agora sair para beber alguma coisa mas depois que estivermos vacinados podemos reorganizar outro encontro veremos bem que sim para ir a juiz de fora Obrigada Vitor não é que agradeço agradeço a vossa disponibilidade agradeço muito o convite agradeço a discussão e nos vemos por aí eu vou tentar acompanhar acompanhar o evento agora vou ter que sair daqui e acompanhar em casa porque ainda couro o risco de ficar fechado aqui no ICF então nós vamos então dar um momento de café e depois nós voltamos com a próxima duas mesas que é o um